Olá, meu nome é Vinícius e eu vim apresentar o CIMBEOs do grupo de sistemas operacionais mobile. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o CIMBEOs, vou falar um pouquinho da história dele. Em 1974, que existia uma empresa chamada CIMBEOs, que começou a produção de computadores de mão, que era chamado de CIMBEOs series 5, que era um computadorzinho de mão utilizado principalmente por engenheiros, médicos, porque tinha uma facilidade de uso de como usar como agenda, como processador de texto e tudo mais. Aí nesse CIMBEOs series, existia, usava um sistema operacional chamado CIMBEOs que, nesse ponto de vista, eu meio que ia se transformar no CIMBEOs, que depois que até 2001, a Bicillum estava tentando vender esse Bicillum series. só que, como não deu muito certo, eles continuaram por um produto. Agora eu vou falar um pouquinho do CIMBEOs, porque o CIMBEOs foi concebido numa parceria entre várias empresas, como a Nokia, a Sony Ericsson, o Motorola e a Panasonic. E teve a primeira versão oficial, o CIMBEOs, 98, que é a CIMBEOs. Teve dois tipos de interface gráfica, inicialmente, que foi a série 60 e a Uiq. A CIMBEOs é mais focada para celulares com terras, que eram os selecionais mais convencionais. E o Uiq é mais classificado por quem, para celulares, touchscreen e smartphones. Aí, foi a CIMBEO Foundation. Veja, como, depois da CIMBEOs ter se desfazido do nosso continuado sistema, ela se fundou com uma empresa chamada CIMBEO, CIMBEOs, que foi adquirida pela Nokia naquela parceria. Só que aí, em 2008, a Nokia, que Costa tinha uma número de ações majoritárias, comprou o cliente da CIMBEOs e declarou o CIMBEOs para ser um software para aceitar mais softwares de terceiros. E aí, o desenvolvimento de todos passaram para a CIMBEOs fundação, que é a CIMBEO. E aí, para falar o que foi a infância do CIMBEOs, que em 2006, 73% total dos CIMBEOs do mundo tinham sido instalados. E isso era um domínio muito grande, exatamente por ter vários celulares de sistemas operacionais instalados. Aí, em 2009, chegou a marca de 250 milhões de dispositivos que conseguiam ser instalados. E até 2010, até o final de 2010, ela mantinha o controle do mercado. Mas aí, nesse mesmo ano, teve um rompimento com a Motorola e a Sony Ericsson romperam e começaram a ter plataformas atrativas, como o Android ou o Windows Phone. Aí, como resultado disso, em 2012 só tinha 4% de participação do mercado. E aí, levando isso, em fevereiro de 2011, a Nokia fechou uma parceria com o Microsoft para adotar o Windows Phone como a plataforma principal dos seus smartphones. Aí, a CIMBEO, o CIMBEO foi abandonado. Aí, teve o último lançamento de um smartphone com CIMBEO foi o S108 por mil. Aí, a Nokia fez um acordo com a Cinture, uma empresa de consultoria, que ela vai ficar apresentando uma anotação para o CIMBEO, pelo menos, até 2016. Então, é isso que foi uma pequena pesquisa sobre o CIMBEOS. E aí, a CIMBEO S198, o CIMBEO, o CIMBEO, a CIMBEO, a CIMBEO, o OUBA, a CIMBEO, a CIMBEO E